Bom dia a todos. Ana Beatriz, Anny, Beatriz, Stephanie, Fernando, Gabriele, Georgia, Giovanna, Gisele, Júlia, Guilherme, Gustavo, Ícaro, Eduardo, que está chegando agora, Lara, Clarissa, Lorena, Marcos, Margarida, Reinaldo, Ruth, Sabrina, Thalita, sejam todos muito bem-vindos, Laura, que está chegando agora também, é uma alegria tê-los, nós vamos seguir com nossos estudos de direito penal. Antes, como eu sempre gosto de fazer, eu tenho uma preocupação muito grande por mantê-los informados. Vocês sabem que, no final da última semana, o governador liberou, o governo do estado liberou, a volta dos alunos, de alunos que são da primeira infância, né, dos primeiros anos escolares. Existe uma expectativa, tá certo, mas ainda na esfera da expectativa, que as aulas de nível superior, as aulas universitárias, sejam liberadas em outubro. Bom, então existe essa expectativa, eu conversei com algumas pessoas, e são pessoas que têm um pouco mais de informação do que eu, na verdade, têm bem mais informação do que eu, eu, então existe essa expectativa. Então, eu gosto de dividir sempre isso com vocês, porque a nossa turma está planejada dentro do planejamento da universidade, como vocês sabem, a nossa turma é uma turma que, quando for liberado o ensino presencial, nós vamos migrar para o sistema presencial. Conseguir com o mesmo calendário de aulas, a mesma rotina, tudo igualzinho, a gente só faz migrar para o presencial. Então, há uma expectativa de que isso aconteça em outubro. Então, tudo indica que no mês de setembro, nós estamos começando hoje, mas vamos seguir no ensino remoto. Se isso se confirmar, nós teríamos aí outubro e novembro no regime presencial. Então, isso é importante, porque nós temos a nossa primeira prova marcada agora para o final desse mês, então faremos aí a prova ainda na modalidade remota, quando chegar um pouco mais perto, eu passo as instruções para vocês, mas tudo indica, tudo sinaliza de que nós seguiremos agora, no mês de setembro ainda, nessa modalidade remota. Tudo bem? Então, eu sempre gosto de participar de vocês, dividir isso com vocês. Feito esse aviso, daqui a pouquinho, às oito horas, eu faço a chamada, até porque tem gente ainda chegando, às oito horas eu faço a chamada. E aí eu queria, como eu sempre gosto de fazer, uma breve revisão do que nós vimos nas últimas aulas. Então, semana passada, nas duas aulas da semana, nós conversamos aí dos artigos 312 a 315. Na aula de terça-feira passada, a gente falou sobre os crimes de peculato 312 a 313, figuras como o peculato da apropriação, o peculato do desvio, o peculato do furto. Na quinta-feira passada, nós nos concentramos nos artigos 313 a 315. Vimos primeiro o 313 a e o 313 b, são crimes muito interessantes, que a gente conversou aqui detalhadamente, porque são crimes de natureza cibernética. Então, a gente teve aí, no 313 a e no 313 b, os dois primeiros exemplos do Brasil de crimes cibernéticos. Então, isso acaba sendo muito interessante. Tanto o crime do 313 a, que se caracteriza quando eu faço inserir informações falsas, ou eu altero informações verdadeiras, visando produzir um prejuízo, obter uma vantagem, ou seja, uma alteração de dados. E temos no 313 b, um crime de natureza um pouco diferente, mas ainda dentro do ambiente cibernético, que é a alteração do sistema. Então, o sistema é alterado a partir do artigo 313 b, e aí vimos que já não interferirá, já não será relevante para análise, qual seja a motivação do agente. Então, o 313 b, além de ter uma diferença no que diz respeito à estrutura em si, porque ele vai alterar o sistema, diferentemente do outro, que altera dados, a gente vai trabalhar ainda com o elemento essencial, que é a ausência de uma motivação específica. Vimos ainda na quinta-feira passada o 314, estagiário de documentos, principalmente o 315, que é um crime muito interessante, ele tem uma lógica muito interessante ali, o 315, que é o fato de nós termos o 315, um crime onde a alocação da verba pública fora da sua destinação original representará o crime. Então, no 315, eu deveria ter utilizado a verba para alocação X e acabei usando para uma outra destinação. O mais interessante desse 315, como a gente conversou no finalzinho da aula de quinta-feira passada, é que aquele recurso, ela continua dentro da órbita da administração pública. A gente tem aquela ideia, que é muito forte, não se esconde, que crime compõe a subtração de valores, a retirada de valores. E aqui a gente percebe que não, que a gente vê que o desenvolvimento de crime tem uma peculiaridade, que é perceber que o recurso continuou na órbita do Estado, ele continua dentro da administração pública, apenas se conferiu a ele uma destinação distinta, diferente daquela que era a destinação original prevista em lei. Na aula de hoje, nós vamos estudar o artigo 316 e 317. Aqui são dois artigos que definem três crimes. o crime de exação e o crime de corrupção. Hoje, nós vamos ver os crimes de exação e corrupção passiva. Comecemos, então, pelo 316, no seu caput, que trabalha com crime de concursão. Veja o que diz aí o crime de concursão. Primeira coisa, e é relevante, esse crime, preste atenção, teve a sua pena alterada no final do ano passado, no contexto do chamado pacote anticrime. No finalzinho do ano passado, 24 de dezembro do ano passado, foi publicada a lei 364, a lei 13.964 de 2019, que é o que nós vamos conhecer como pacote. E, dentre as alterações que essa lei trouxe, ela modifica, daqui a pouco eu vou explicar o porquê dessa modificação, mas ela modifica a pena. Essa pena do 316 era uma pena de 2 a 8 anos e passou a ser uma pena de 2 a 12 anos. Tivemos uma modificação no limite máximo da pena e saiu de 8 para 12. Essa mudança aí no limite máximo da pena. Então, o crime de concursão, como eu sempre gosto de fazer, vamos ler juntos o caput do 316, depois a gente sai separando aqui as espécies. Então, exigir, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, veja que o verbo empregado aqui é exigir. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente fala de exigir, eu estou trazendo para esse crime, para esse conceito criminal, uma carga de coerção. Quando ele fala aqui em exigir, é porque pressupõe uma coerção. Eu estou muito além de pedir, muito além de solicitar. O que eu estou efetivamente é exigindo. Há, portanto, aqui um caráter, essencialmente, de exigência, de coerção. Lembra o que é coerção, né? Coerção ou coerção é quando eu imponho alguém em um determinado comportamento. Então, vai muito além de uma mera solicitação, vai muito além de um mero pedido. Coerção, coerção em conjunto, ação agir. Eu estou agindo em conjunto. Então, eu quero que vocês entendam isso. Na definição do crime de concursão, o verbo que o caracteriza, o verbo que caracteriza a conduta aqui é a exigência. Eu estou exigindo, eu estou impondo àquele agente esse tipo de comportamento. Então, tenho na concursão essa exigência, tenho na concursão essa imposição de vontade. Então, eu quero que vocês associem a esse crime a ideia de que, caso você não venha a realizar o que eu quero, caso você não venha a sucumbir e me entregar essa vantagem indevida, você terá um mal certo, determinado e futuro. Então, aqui, não é uma mera ideia de se você quiser me dar vantagem, ótimo. Não, ao exigir, eu estou transparecendo, eu estou transmitindo a você uma clara ideia de que se você não faz isso, de que se você não se submete à minha exigência, à minha vontade, isso trará consequências, trará consequências diretas, trará consequências diretas a você. Então, aqui, essa carga de quando a gente vai ver aí o verbo exigir, eu quero que vocês associem a uma coerção, a uma imposição de vontade. A exigência, nesse contexto e nesse sentido, ela pressupõe essa determinada imposição de vontade. Eu vou buscar, eu vou tentar encontrar uma imposição, dizendo, olha, é o seguinte, ou você me entrega essa vantagem, ou eu vou autoar o teu negócio. ou você me entrega esse dinheiro ou eu vou aprender o teu carro. Ou você me entrega esse dinheiro ou eu vou interditar o teu restaurante. Então, há claramente uma carga coercitiva que denota aí a conduta que o agente público vai realizar. Aqui, mais uma vez, a gente está diante de um crime próprio, é também um exemplo de crime próprio, assim como os outros. e aí a ideia central é essa, a gente definir, olha, existe, portanto, uma carga de coerção. E aqui a ameaça vai ficar muito clara, porque se eu estou exigindo, a ideia qual é? Caso você não acate a minha exigência, você vai sofrer uma consequência com isso. Que consequência é essa? ou você vai ter efetivamente que pagar, entregar aquela vantagem, me entregar o que eu estou desejando, ou você vai sofrer uma apreensão, uma interdição, uma limitação de direitos, etc. Então, vamos supor, eu sou um agente de trânsito para o teu carro numa blitz. O teu carro está todo correto, você não tem nenhum problema de documentação, nem muito menos o carro, tudo está ok. E aí eu chego para você e digo o seguinte, olha, se você não me entregar uma vantagem, se você não me der aí 200 reais, eu vou lhe multar aqui dizendo que seu carro está irregular. Ou seja, eu estou exigindo a essa carga coercitiva clara. Agora, eu queria destacar, eu vou transcrever de novo aqui o artigo 316, porque tem alguns elementos aqui bem interessantes. veja o que ele fala aí, exigir para si ou para outro. Então, eu posso exigir essa vantagem para mim ou eu posso exigir que você entregue a vantagem a outra pessoa, não faz diferença. Direta ou indiretamente, ou seja, eu estou exigindo de forma explícita, de forma expressa, ou eu estou exigindo de uma maneira mais implícita, deixando no ar, deixando ali no subterfúgio. Rapaz, olha, para você evitar e ter problema no futuro, vai que um colega meu vem aqui e interdita aí o teu negócio. Por que a gente não faz aqui um, você me dá essa vantagem e não vai ter nenhum problema? ou seja, o que quando o código usa essas expressões para si ou para outra e direta ou indiretamente, ele está, de alguma maneira, criando esse espectro bem amplo para dizer, olha, eu não preciso ser expresso, eu não preciso fazer uma exigência direta. se eu transmito aquela mensagem de que há uma exigência, de que há essa carga coercitiva, mas eu faço de maneira implícita, de maneira indireta, a gente vai efetivamente ter o crime do mesmo jeito. CUT, é possível que eles como agentes do DETRAN, ou seja, como servidores, como funcionários públicos do DETRAN, caso venham a exigir, repito, algum tipo de vantagem indevida, eles vão, sim, ser configurados e ser caracterizados dentro desse cenário. O que eu queria que ficasse claro é isso, é a ideia de que a gente vai ter aqui uma exigência. E aí, Giorgia, a tua pergunta é muito oportuna, porque, veja só, veja que no final ele fala em vantagem indevida. Então, aqui eu tenho que ter, sim, essa minha exigência tem que ter como objetivo, ela tem que visar essa vantagem indevida. E aqui eu queria rememorar com vocês, queria resgatar com vocês tudo aquilo que nós vimos na quinta-feira passada, aquele raciocínio que eu fiz com vocês na quinta-feira passada, comparando o texto do 313-A com o texto lá do estelionato do 171 vale para cá, tá certo? Então, quando ele fala em vantagem indevida, como nós estamos? Vamos lembrar um pouquinho o que nós conversamos aqui na quinta-feira. Na quinta-feira, eu fiz uma comparação entre vantagem ilícita que está escrito lá no 171 e vantagem indevida que está no 313-A. Portanto, essa comparação aí. E qual é o raciocínio que a gente tem que fazer? Quando ele, no estelionato, fala em vantagem ilícita, aquele artigo 171, ele está no contexto dos crimes contra o patrimônio, ele está dentro do cenário dos crimes contra o patrimônio. então, a vantagem ilícita que nós vamos entender lá no 171 é uma vantagem de natureza patrimonial. Agora, quando a gente chega no 313-A, nós estamos aqui num outro contexto, num outro cenário, que são os crimes contra a administração, que não necessariamente exigem uma repercussão patrimonial, quando ele usa essa expressão vantagem indevida, como ele está usando aqui no 316, como ele vai usar no 317, e como ele usou no 313-A, ele usa essa expressão vantagem indevida, a gente deve interpretar essa vantagem muito além da mera vantagem patrimonial. Aqui eu posso caracterizar isso como vantagem social, uma vantagem moral, uma vantagem sexual, é qualquer vantagem, qualquer benefício que seja indevido, que não seja regularmente, licitamente devido. Então, entendam essa expressão, repito, que a gente encontra no 313-A, conversamos sobre isso na quinta-feira, nós encontramos aqui no 316, vamos reencontrá-la daqui a pouco no 317, como qualquer natureza de vantagem, que não existe uma vantagem meramente patrimonial. indevida. Então, aí, Jorge, quando ele efetivamente pesa essa conduta com esse dolo, ele exige, ele está exigindo essa vantagem indevida. Pode ser grana, pode ser dinheiro, pode ser uma vantagem social, como eu falei a vocês, uma vantagem moral, ele ter acesso a determinado grupo social, ele ter acesso a um grupo de pessoas, ele receber, por exemplo, ingressos para um show, ingressos para um evento. Aqui, a natureza patrimonial é apenas uma das possibilidades de configuração dessa vantagem, dessa natureza específica de vantagem. Eu posso ter, insisto e repito, qualquer natureza. Agora, eu queria destacar uma expressão que agora é nova. Isso aqui é a primeira vez que nós vamos encontrar nesse estudo que nós estamos fazendo dos crimes contra a administração. Veja o que ele fala aí, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Preste atenção. Quando a gente fala de crimes contra a administração praticados por funcionário público, esses crimes próprios, onde a condição de funcionário público é uma condição exigida, por óbvio e evidente que o nosso pensamento é conduzido para que a gente imagine que o funcionário público, no exercício efetivo da sua condição de funcionário público, vai e realiza aquele determinado ato. Então, eu, como funcionário público, agindo nesse momento, no pleno exercício desse cargo, dessa função pública, vou lá e exijo essa vantagem. Perfeito, isso se configurando é crime. Então, eu estou no meu efetivo, pleno, concreto exercício daquela minha função pública, daquele meu cargo público, vou até você e exijo com determinada vantagem. Então, tomemos como exemplo que eu seja um fiscal da vigilância sanitária. Eu vou até o teu restaurante, não encontro qualquer ilegalidade, mas eu digo, olha, se você não me der aqui cinco mil reais, eu vou interditar o teu restaurante. Estou exigindo, há um caráter aqui absolutamente coercitivo. Não teria motivo para isso, não tem lógica à interdição, o teu restaurante está tudo regular, mas eu estou exigindo esse tipo de vantagem. Durante o pleno exercício, durante a plena ação da minha condição de funcionário. Agora, o 316, ele amplia o horizonte, ele vai ampliar aqui o cenário que nós temos, porque ele vai inserir, vejam só, outras possibilidades. Ele vai dizer, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, eu ainda não assumi aquela determinada função. Eu ainda não assumi aquela determinada função pública, mas eu já me aproveito dessa condição para praticar o crime. Convenhamos que o cara aqui é bandido ao quadrado, porque ele não é ainda o ritmo exercedor daquela função, mas ele já está se aproveitando dela. Vamos imaginar aqui um contexto. Eu sou fiscal da vigilância. Só que eu sei que agora, no mês de outubro, eu passarei a ser o chefe da fiscalização em toda a cidade de Fortaleza. Imaginamos isso. Ou seja, eu até já sou fiscal, mas eu vou passar a exercer, a partir de outubro, uma nova função, a função de chefia das fiscalizações sanitárias em Fortaleza. Imagina que já me aproveitando disso, eu vou até o teu restaurante, vou pegar o mesmo exemplo, e digo, olha, fulano, no próximo mês, quem vai mandar na fiscalização em Fortaleza sou eu. Toda semana vai vir um fiscal aqui. Você vai se fiscalizar toda semana, porque eu vou determinar isso. porque mês que vem eu assumo a função de chefia. Então, é melhor você já me pagar um valor, porque senão toda semana você vai ter uma fiscalização aqui. Veja, eu já estou me aproveitando de uma função que eu irei exercer, eu ainda não exerço, aquela função de chefia, de controle, de organização, portanto, dessa fiscalização, mas eu já me aproveito dela, mesmo antes de efetivamente ocupar aquela função, de exercer aquela atividade para exigir uma determinada vantagem. Então, é muito interessante esse conceito do 316, porque ele amplia o horizonte, ele vai ampliar o horizonte, porque eu posso praticar esse crime não apenas quando eu estou efetivamente exercendo, mas quando eu ainda não ingressei na função, ainda não estou exercendo, mas eu efetivamente me utilizo dela, ou mesmo fora da função, mas me utilizando dela. Deixa eu te dar um exemplo de fora da função, mas utilizando-me dela, eu vou continuar na mesma órbita aqui da vigilância sanitária. Imagina que eu sou fiscal da vigilância sanitária, mas eu tirei aí uma licença de seis meses. Eu fui fazer um curso fora da cidade, fora do Estado, mas durante esses seis meses, repito, fora da função, eu não estou exercendo a função, mas eu vou até o teu restaurante e digo, olha, você sabe que um dia eu vou voltar para a prefeitura, um dia eu vou voltar para ser fiscal. Quando eu voltar, o primeiro restaurante que eu venho fiscalizar, eu vou interditar, eu vou encontrar alguma coisa para interditar, é o teu. Então é melhor você já me entregar uma determinada vantagem. Veja, mesmo fora da função, mesmo sem estar exercendo efetivamente a função, você vai exigir fazer essa coerção, essa coerção para exigir a vantagem. O que quis o legislador aqui, com essa fórmula que eu transcrevi entre aspas para vocês, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, foi efetivamente indicar que eu vou responsabilizar o funcionário mesmo que aquele funcionário se aproveitando da sua condição de funcionário, mas não no efetivo exercício, realize essa exigência. Por isso ele usa a expressão fora ou antes. A doutrina cita um exemplo que é o exemplo do auditor da Receita Federal que está aprovado no concurso da Receita Federal, sabe que será convocado em breve, portanto, já está aprovado, ele será convocado em breve para a administração, mas ele já vai exigir, ele já vai extorquir, ele já vai coagir alguém utilizando-se dessa futura condição dele de auditor da Receita, ou seja, mesmo antes de formalmente ingressar na administração pública, mas como ele já tem ali uma proximidade concreta com a administração, ele já se aproveita disso. Uma ideia que eu queria trazer para o crime de concursão com vocês é algo que a gente conversou na terça-feira da semana passada. Terça-feira da semana passada, quando nós começamos a ver os crimes contra a administração pública, eu comentei com vocês que em alguns momentos do nosso estudo dos crimes contra a administração, nós teríamos uma sensação de uma espécie de déjà-vu, que eu já vi isso em algum lugar, um déjà-vu, eu já vi isso em algum lugar. O crime de concursão é um exemplo disso, porque na verdade, o que a gente tem aqui no 316? É como se a gente tivesse uma modalidade específica, uma modalidade especial de extorsão. Então, a gente resgata um pouco aquela ideia da extorsão lá do artigo 158, ou seja, na extorsão, eu estou por violência ou coação impondo a você um desejo de que você realize algo que a lei não te obriga e deixe de realizar algo que a lei te permite para eu receber uma determinada vantagem patrimonial. Então, veja, aqui a gente tem uma ideia assemelhada. Obviamente, não é o mesmo crime nem são os mesmos elementos. É só uma ideia parecida, uma ideia assemelhada que nos auxilia um pouquinho na compreensão desse artigo. Então, eu tenho aqui uma espécie, aspas, de extorsão administrativa, onde o funcionário público, utilizando-se dessa condição, mesmo que em perspectiva, exige um determinado comportamento a você. eu vou fazer agora rapidinho uma chamada e a gente já retoma o estudo. Por favor, não saiam agora, tá certo? Aí, Júlia, ela pode fazer isso, ela pode ir diretamente à autoridade policial, ela pode buscar o Ministério Público, também não há nenhum impedimento, sobretudo em cidades menores, em que o promotor ali tem uma certa, um acesso um pouco mais fácil, ele pode realmente buscar isso, e ele pode buscar também, Júlia, foi muito legal a tua pergunta, para que a gente entenda que ele, a vítima, a pessoa que está sendo extorquida dentro desse contexto da compulsão, ela pode buscar, por exemplo, diretamente a própria administração pública, não há nenhum impedimento de que ela busque a própria administração e comunique a administração pública, ou seja, através dos canais de controle da própria administração, então não haveria nenhum impedimento para que, por exemplo, ela fosse a ouvidoria da prefeitura ou a corrigidoria daquele determinado órgão público, então é absolutamente perfeito e possível essa possibilidade que a gente vai ter de sinalizar que eu posso ir diretamente à administração ou posso ir aos canais de controle direto, repito, do Ministério Público ou a própria autoridade policial, tá? Eu vou fazer aqui a chamada rapidinho e a gente retoma o nosso estudo, peço que vocês não saiam agora, só enquanto eu concluo a chamada, quando eu concluir vocês podem sair, quer dizer, poder não pode, mas eu não tenho como impedir isso, e aí, enfim. que eu não tenho Obrigado. 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 Aqui é o controle efetivamente, é, é, penal, né, o controle fez pelos órgãos de persecução criminal de forma direta. Estou falando aqui portanto do Ministério Público, da própria autoridade policial, como nesses casos, como existe um ponto de contato muito forte entre o, a, a instância administrativa e a instância penal, eu posso ter também o controle da própria administração. A administração também é interessada de fazer um controle de legalidade desses atos. Então, eu te agradeço a pergunta, porque ela ajuda a gente a fixar essa ideia, que aqui está trabalhando com a dupla lógica, eu tenho tanto um quanto o outro cenário. Então, quais são os pontos importantes para que a gente possa balizar essa compreensão do crime de concussão? Primeiro, o verbo é exigir, então ele traz uma carga de coação, de coerção. Segundo, eu vou poder realizar esse crime não apenas no exercício pleno da minha função pública, mas mesmo antes de assumir ou fora dela, e tenho que exigir objetivando uma vantagem indevida. Vantagem essa, que como nós conversamos e conhecemos na aula de quinta-feira passada, não precisa ser apenas patrimonial. Então, eu vou transcrever de novo o caput do 316, porque eu quero agora, a gente vai ver daqui a pouco, os parágrafos do 316. 316, eu quero nesse momento estudar, fazer uma comparação entre o caput do 316, que a gente acabou de estudar, e o caput do 317, que traz aí o crime de corrupção passiva. Primeira coisa, nós temos o crime de corrupção passiva, um crime praticado por funcionário público. Nós temos um outro crime, que a gente vai estar um pouco mais à frente, que é o crime de corrupção praticado por particular. Então, eu tenho um crime de corrupção passiva, que é o crime próprio, um crime de funcionário público. Eu tenho um crime de corrupção ativa, lá no artigo 333, vai estar um pouco mais à frente, que é o crime do particular. Por que o legislador usou essas expressões, corrupção ativa e corrupção passiva? Porque a ideia aqui é que o funcionário público é que tem o dever de não se corromper. Ele entende que a corrupção vem de fora para dentro, ou seja, o agente particular vai efetivamente corromper ou colaborar para que seja corrompido o funcionário público. Então, a corrupção viria de dentro para fora. Aqui, eu queria, antes mesmo da gente ver o caput do 317, eu queria desenvolver uma ideia com vocês que é muito importante. Veja só. Eu estou dizendo a vocês que existe um crime chamado corrupção passiva, que é um crime próprio, é um crime do funcionário público, e eu tenho uma outra conduta, que é o crime de corrupção ativa, que é o crime do particular, e a gente vai já um pouco mais à frente do nosso estudo, entender os termos do 333. Primeira coisa que eu quero esclarecer a vocês. Existe uma ideia muito comum, muito forte, no senso comum, na sociedade, e que, de certa forma, é até interessante que ela exista, ela até ajuda, ela até auxilia a sociedade, que é o seguinte, não há corrupto sem corruptor. Então, nós temos aqui uma ideia, repito, é muito popular, é muito difundida, de que só existirá corrupto se existiu o corruptor. Isso, do ponto de vista social, é até interessante que esse tipo de pensamento exista, porque ele faz com que eu me sinta responsável pela conduta do outro. Então, é interessante, porque inibe um pouco a corrupção. Qual é a mensagem que essa ideia quer participar, quer passar, quer transmitir? É dizer o seguinte, olha, o corrupto só se corrompeu o que alguém fez com que ele viesse a se corromper. Então, esse alguém também tem que ter responsabilidade. Então, isso faz com que eu não olhe para o ato de corrupção como um ato alheio à minha vontade. Então, na hora que eu ofereço uma grana com um agente público e aquele agente recebe, eu tenho participação naquela corrupção que a gente sabe é um mal que causa danos terríveis, danos imensuráveis a esse país. Então, do ponto de vista social, do ponto de vista dessa mensagem social, é correto, sim, esse tipo de associação. Agora, do ponto de vista penal, estritamente criminal, técnico, essa associação, ela não é correta. Ou seja, nem sempre eu tenho um crime de corrupção ativa junto com um crime de corrupção passiva. Esses crimes guardam, obviamente uma aproximação, eles têm um ponto de contato, mas eu não devo visualizar aqui o caráter obrigatório. Eu posso ter um sem ter o outro. Tá certo? Então, eu daqui a pouco vou explorar melhor o Caput, mas só para tomar como exemplo. Veja que ele fala em solicitar. é quando o agente público solicita, pede, imagina que você seja parado na Blitz e o guarda ali, o agente do Detran, o agente do trânsito, te pede 200 reais para te liberar da Blitz e você não entrega esses 200 reais. Você diz, não, eu prefiro a multa, pode me multar. Ele cometeu o crime de corrupção passiva, o que ele solicitou. Você não cometeu, obviamente, nenhum crime. Então, veja, por mais que do ponto de vista da sociedade, a gente sempre diz, não há corrupto sem corruptor, os dois caminhos de mãos dadas, os dois caminhos juntos, e isso tem uma importância social interessante, do ponto de vista penal, essa verdade não é absoluta. São crimes próximos, são crimes correlatos, mas são crimes com independência. Eu posso ter um sem ter o outro. Eu posso ter o crime de corrupção sem ter o crime ou o crime de corrupção passiva sem ter o crime de corrupção ativa. Então, vamos ver esses crimes de forma independente, tanto é que hoje a gente vai estudar os crimes de corrupção passiva, no futuro, em breve, em algumas aulas, a gente vai estudar, quando a gente trocar o chip para os crimes contra a administração praticados por particular, a gente vai estudar o crime de corrupção ativa. Por que eu coloquei os dois, vocês estão vendo aí no chat, os dois caputs, o caput do 316, que define o crime de concursão, e o caput do 317, que define o crime de corrupção passiva. O que a gente vai perceber na leitura desses dois dispositivos, que a única mudança é o verbo, o resto é tudo igual. Então, tudo que eu acabei de falar para o crime de concursão, a gente vai aproveitar aqui no crime de corrupção. veja, enquanto no 316, nós vamos ter o verbo exigir, no 317, nós vamos ter os verbos solicitar, receber ou aceitar. No caso aqui, aceitar promessa qual vantagem. Todos os outros elementos, leiam aí comigo, são iguais, veja, para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. esse conjunto de expressões que formam o artigo, repito, eles são os mesmos, para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, as mesmas expressões, eu tenho aqui a mesma carga semântica. a única diferença entre a corrupção do 317 e a compulsão do 316 é o verbo. Lá ele fala em exigir, aqui a gente está falando em solicitar, receber ou aceitar. Agora, claro, quando eu falo a única diferença, eu não estou dizendo que essa diferença é pequena, essa diferença é muito grande. Por quê? A doutrina gosta de dizer que para a gente entender a diferença, entre o 316 e o 317, e não é coincidência que eu estude esses dois artigos juntos na mesma aula com vocês, porque eles têm uma proximidade semântica, uma proximidade de sentido muito grande, a grande diferença é uma diferença de intensidade, de coloração. O crime de corrupção, ele é menos intenso do que o crime de concursão, porque na concursão eu estou exigindo há uma carga de coerção, de coação, enquanto que na corrupção eu estou pedindo, eu estou solicitando, eu estou recebendo. É como se eu te dissesse, no crime de concursão do 316, se você não me entrega determinada vantagem, um mal vai te acontecer. Na corrupção, se você não me entrega determinada vantagem, não acontece nada. Pode até não acontecer uma coisa boa, mas uma coisa má não vai acontecer. Então, veja, você é parado no Blitz, o teu carro está irregular, aí eu digo, olha, me dá 200 reais que eu te libero. Agora, se você não me der, não tem problema, eu vou te multar do mesmo jeito. Agora, na concursão, já existe aí uma carga coercitiva. Eu já estou te prometendo, mesmo que implicitamente, que caso você não venha atender e assurpar aquela minha exigência, algo ruim irá te acontecer. Porque, veja, eu já ia ser multado de qualquer maneira. Se o cara me pede uma grana e eu entrego, eu não vou ter um mal que eu já não teria. Agora, imagina que meu carro está todo bonitinho, minha documentação está toda ok, e o cara me constrange, me coage, exerce uma coerção exigindo uma vantagem. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, os outros elementos são todos idênticos, iguais. A diferença aqui é a intensidade. Na concursão, no crime de concursão, você tem uma exigência, uma carga coercitiva, uma carga de coação, enquanto que, no crime de coerção, você tem um mero pedido. se você não entregar, teoricamente, aquilo ali não iria te trazer nada que já não iria te trazer normalmente. Ou seja, eu não vou ter nenhum mal que eu já não receberia normalmente. Veja que ele fala aqui em solicitar, receber ou aceitar. Então, entenda o solicitar como pedir. Aqui eu tenho um pedido, realmente, eu tenho uma solicitação. Ele está me pedindo. a iniciativa, portanto, está partindo do funcionário. Me dê 200 reais, eu te libero da BRITS. Quando eu falo em receber, a iniciativa... a iniciativa parte do particular. É o particular que toma a iniciativa e dizer, olha, cara, eu sei que eu estou aqui, meu licenciamento eu não paguei, eu sei que eu estou com o pneu careca, eu sei que aqui minhas luzes do carro estão queimadas, mas pega aqui 100 reais e me libera. Veja, a iniciativa partiu do particular. Rafael, o particular vai cometer crime? A gente vai estudar daqui a pouco em algumas aulas, o 333, e a gente vai fazer essa comparação. Hoje, eu só quero que a gente entenda o crime de corrupção passiva. Então, haverá crime quando o funcionário pede, mesmo que o particular não entregue. Haverá crime quando a iniciativa é do particular e o funcionário apenas recebe. ele apenas vai receber aquela vantagem. E há crime também do funcionário quando ele aceita uma vantagem. Mas aceita uma vantagem em que condição? Uma vantagem em perspectiva, uma vantagem potencial. Quando ele aceita a promessa futura de uma determinada vantagem. Então, aqui, é como se eu dissesse o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro aqui, mas se você me liberar, amanhã eu volto e te dou R$200. É aquela corrupção a crédito, sabe? O cara é corrupto por crédito. Sabe aquela questão do fiado? O cara que é corrupto por fiado. Ele vai dizer, tudo bem, então amanhã você passa aqui e me dá a grana. Ou seja, eu cometo crime porque eu estou pedindo, eu cometo crime porque eu estou recebendo a vantagem que você está me entregando, e eu cometo crime porque eu estou aceitando uma promessa futura que você está me fazendo. Mesmo nessa condição potencial em perspectiva, a gente vai efetivamente ter o crime. Mas eu quero que vocês entendam que a diferença básica entre o crime de concussão e o crime de corrupção é uma diferença de intensidade. é uma diferença de intensidade. Então, eu tenho aqui, efetivamente, uma intensidade distinta nessa determinada prática criminosa. E aqui eu tenho um negócio interessante para dividir com vocês. Veja só. Durante muito tempo, houve um problema em relação a esses dois artigos. Por quê? Porque a minha explicação toda aqui é baseada na ideia de que o crime de concussão é mais grave do que o crime de corrupção, porque na concussão eu estou exigindo, na corrupção eu estou só solicitando, recebendo ou aceitando vantagem. Isso está claro? Isso está claro? Está legal? Ou seja, essa diferença de perspectiva de intensidade entre o crime de concussão e o crime de corrupção ficou beleza para todo mundo. só que nós tínhamos um problema. Qual era o problema? Quando a gente olhava até dezembro do ano passado para a pena do artigo 316, essa pena era assim, de dois a oito anos. A pena do 317 era uma pena de dois a doze anos. Então, quando eu ensinava isso, no ano passado, que eu carregava nessa mesma explicação, olha, o crime de concussão ele tem uma carga mais forte porque ele exige, é uma coação, eu tenho aqui uma imposição de ideia de que você vai ter um mau futuro, na corrupção eu tenho uma mera solicitação, etc, etc, etc. Aí todo mundo entendia a explicação. Mas, quando eu chegava na pena, aí eu me perguntava, Rafael, mas peraí, você está dizendo que o crime de corrupção tem uma carga menos grave do que a concussão que o crime de concussão tem a exigência. Mas, cara, a pena de um é menor do que a da outra. Como é que você explica isso? E eu não sabia explicar porque não tinha explicação. porque o que é que aconteceu? Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Originalmente, funcionava assim. A pena do crime do 316, a pena original, como ela veio ao Código Penal, era uma pena de dois a oito anos. E a pena do crime do 317 era uma pena de dois a seis anos. Quando esses crimes vêm ao Código Penal, eles tinham essa pena. Um tinha uma pena de dois a oito e outro tinha uma pena de dois a seis. Veja que, nesse contexto, casava perfeitamente a minha explicação. A concussão tinha uma pena máxima de oito, a corrupção tinha uma pena máxima de seis, ou seja, denotava a ideia de que o crime de concussão era um crime mais grave do que o crime de corrupção. Em determinado momento, o legislador resolve aumentar a pena do crime de corrupção. Então, essa pena do crime de corrupção do 317, ela é alterada e, de dois a seis anos, ela passa a ser uma pena de dois a doze anos. Isso aqui teve um impacto muito grande na época do julgamento daquele processo do Mensalão Supremo, na ação penal 470, porque essa alteração teve um impacto muito grande lá, porque alguns dos crimes ali apurados de corrupção, naquele contexto do crime do Mensalão, do processo do Mensalão, eram crimes que começaram com a pena de dois a seis e, no meio do caminho, a pena foi aumentada. Então, teve a discussão que a lei penal não pode retroagir e etc. Então, quando o legislador aumenta a pena do crime de corrupção, ele ignora que ele tem aqui do lado um crime que tem uma carga mais pesada, que é o crime de concursão, mas que vai ficar com a pena menor. Então, eu não tinha como justificar para as minhas turmas o que eu fazia toda uma explicação dizendo que um crime era mais intenso do que o outro, quando a gente ia ver a gravidade, um era menos grave do que o outro. Não fechava, a conta não fechava. Ano passado, repito, no contexto do pacote anticrime, essa pena no 316, ela vai ser alterada e dos 2 a 8 anos a gente passa a ter, como eu já falei agora, uma pena de 2 a 12. Veja, ainda não resolveu o problema, porque ele igualou a gravidade da concursão com a corrupção. Eles agora têm a mesma pena, o que teoricamente eles remetem à mesma gravidade. Agora, já pelo menos melhorou no cenário anterior, porque eu tinha um crime com a carga semântica mais elevada, mas uma pena menor. Agora, pelo menos, deu empate. O ideal era que a pena do crime de concursão fosse maior. Isso fecharia realmente a ideia como era no início, como era na origem da definição desses dois artigos. O que o pacote anticrime faz é tentar corrigir em parte essa distorção. Mas por que só empate? Porque ele só igualou, quando na verdade ele deveria ter trazido a pena talvez aí para 14 anos. Uma coisa que eu queria destacar nessas penas, tanto do 316 quanto no 317, é que o intervalo, veja, um intervalo bastante elástico, de 12 a 12 anos. A dosimetria de pena aqui tem um intervalo bastante elevado de 10 anos para que ela possa ser feita. Queridos, sobre o caput do 316 e o caput do 317, essa diferença de intensidade e os demais elementos. Isso está entendido? Consegui explicar bem? Está claro? Eu sei que é chato que eu sempre perguntar isso, mas é só para a gente ter a certeza que a gente pode avançar. Eu quero ver com vocês o seguinte, os parágrafos do 317 a gente vai ver quinta-feira. Os parágrafos do 317 a gente vai ver quinta-feira porque a gente vai fazer uma comparação com o 319. Eu quero agora estudar com vocês um outro crime, que é o crime chamado de excesso de exação. Ele está aí no parágrafo primeiro do 316. O crime de excesso de exação. O que é? O que é? É ótimo. Tem que fazer explicação becil. O que a gente vai entender por exação? Exação no direito administrativo e no direito tributário significa a atuação do Estado as ações do Estado na cobrança de tributos. Então, a ação de exação é uma cobrança de tributo feita pelo Estado. Então, exação é esse poder que o Estado tem de cobrar, de exigir, aqui tem uma carga obviamente coercitiva, o pagamento de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. Então, a gente vai ter aí esse contexto próprio do excesso de exação. Beleza, é isso que a gente vai ter. Exação, portanto, é a ação do Estado de cobrança de tributo. Ora, se ele está falando de excesso de exação, é que eu fui além dos limites que eu poderia ir. E o Estado pode cobrar tributo, tudo bem, mas quando eu tenho aqui o crime de excesso de exação, eu estou indo além, estou dando um passo além. Então, veja aí o que diz o parágrafo primeiro. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, aqui, queridos, essa expressão aqui é, a rigor, a rigor, uma atéquimia do legislador penal. Quando vocês chegarem no direito tributário, vocês vão ver que tributo é o gênero. Gênero esse que é dividido em cinco espécies. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, compréstimos, compulsórios 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 e contribuições eficiais. O tributo é o gênero dividido em cinco grandes espécies. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. É isso que a gente vai ter nessas espécies. Então, quando ele fala aqui em tributo ou contribuição social, ele está falando do gênero e da espécie. Então, ele faz uma pequena confusão aqui que ele não deveria ter feito. Mas, não tem nenhum prejuízo semântico. Ele poderia ter falado apenas, ele exige tributo, isso já endobaria todas as espécies, inclusive, contribuições sociais. que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso a que a lei não autoriza. Então, veja, vamos fixar aqui algumas premissas. Primeiro, a administração pública pode cobrar tributo, óbvio, ela pode exigir tributo e ela tem meios coercitivos para fazer isso. Existe a chamada lei da execução fiscal. Então, eu posso enhorar e bloquear bens teus, eu posso te escrever na dívida ativa, eu posso negativar teu nome lá no SPC, no Serasa, tudo isso são instrumentos que a administração pública tem à sua disposição para fazer a cobrança, para cobrar efetivamente aquele tributo. Tudo isso entra nesse contexto de ferramentas, de medidas que a administração pública, que o poder público possui para fazer essa cobrança. a atividade de exação de cobrança de tributo é coercitiva, sim, mas são coerções, são ações coercitivas dentro do que a lei permite, dentro do que a lei faculta, dentro do que está previsto efetivamente na lei. É dentro desse contexto que a gente vai ter a atuação da exação aqui desse tipo de atividade. agora, o crime aqui vai existir quando a gente sabe que você não deve aquele tributo ou não deve naquela intensidade de cobra ou ele usa um meio vexatório, ele publica o teu nome como devedor, ele coloca lá uma faixa na tua casa, aqui mora um devedor de IPTU e por isso que você não tem saúde, ele cola um adesivo no teu carro dizendo se esse não pagou o IPVA por isso as escolas não têm dinheiro, ou seja, é esse tipo de expediente que caracterizaria o crime, quando eu cobro o que não é devido ou eu até cobro o que é devido, mas fora das estruturas legais, fora do meio que a lei define como um meio de cobrança. Mas o que é interessante do parágrafo primeiro é que eu estou cobrando essa grana e essa grana vai para o Estado, eu estou cobrando, por exemplo, você devia 100 mil reais de tributo e eu vou e cobro 150 mil, agora, esses 150 mil vão para o Estado, veja, eu não estou me apropriando dessa grana, essa grana está indo para o Estado, ela está tendo uma destinação pública, a pena do parágrafo primeiro é uma pena de 3 a 8 anos. Agora, imagina que aquele funcionário público ele cobra indevidamente um tributo que você não deve, recebe esse tributo que você não deve e ao invés de repassar a administração pública, ele fica com ele. Aí nós chegamos no parágrafo segundo do mesmo artigo. Veja o que diz aí o parágrafo segundo. Se o funcionário desvia e aproveita o próprio alheio, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos a pena que era de 3 a 8, passa agora a uma pena de 2 a 12, mesma pena da compulsão, mesma pena da corrupção passiva. Então, o crime de excesso de exação se caracteriza quando eu cobro o que você não deve ou eu uso meios vexatórios, agressivos para cobrar o que você deve. Mas, a princípio, eu estou me apropriando daquele dinheiro e estou repassando a administração. A administração pública está recebendo efetivamente aquele dinheiro. Agora, imagina que eu digo o seguinte, poxa, eu tive tanto trabalho de cobrar esse tributo aqui de forma indevida que eu vou ficar com essa grana. Aí, você cai no parágrafo segundo, além da queda do coice, né? Eu cobrei o que você não devia ou eu cobrei usando o meio baixatório e ao invés de repassar a administração, eu me embolsei, eu me apropriei daquela determinada grana. aqui o crime é mais grave porque eu não só fiz a cobrança de forma inadequada, como não repassei, ou seja, essa grana não foi entregue ao poder público, ao Estado, à administração pública, eu me beneficiei dela. Então, o crime de acessibilização é um crime muito interessante, muito peculiar, porque ele tem um ponto de contato com o Caput, porque ele vai falar em exigir, daí porque ele é um parágrafo do mesmo crime de compulsão, mais essa exigência, veja, tem uma finalidade específica. Lá no Caput, eu estou exigindo de forma geral, aqui eu estou exigindo a cobrança efetivamente de um tributo indevido ou até devido, mas não através daquele meio. Está claro isso? Há alguma dúvida? então, quais são os crimes que nós vimos hoje? Concussão, eu estou exigindo uma vantagem indevida, utilizando-me da minha condição de funcionário, corrupção passiva, um crime próprio, praticado pelo funcionário, eu estou solicitando, estou recebendo ou aceitando a promessa, os elementos são os mesmos, diferencia apenas a intensidade da coisa, e por fim, vimos o parágrafo primeiro do 7.316, e definiu uma outra conduta, uma conduta especializada, que é o excesso de exação, quando eu uso meios vegetatórios ou cobro um tributo que é indevido. Gostaram da aula? Está confortável esse ritmo? A gente pode seguir com esse ritmo, está tranquilo? Na próxima aula, a gente vai seguir com os estudos dos crimes contra a administração, e nós vamos ver os artigos 318 e 319 na próxima aula, tá bom? Queridos, um bom dia para vocês, fiquem em paz, daqui a pouquinho, como eu sempre gosto de fazer esse, já vou colocar lá no AVA o link dessa nossa gravação, para que vocês possam assistir de novo, lembrando que há alguns vídeos no meu canal do YouTube sobre essa matéria, caso vocês queiram ver para revisar, para aprofundar, e na quinta-feira a gente se encontra se Deus quiser, tá bom? Um beijo grande a vocês, e até quinta-feira. E até quinta-feira.